Olá, meu nome é doutora Jusceli Betim, eu sou médica dermatologista, especialista em estética e estou aqui hoje para falar sobre a questão da pele oleosa, se as pessoas que têm pele oleosa demoram mais para envelhecer. Isso é um mito ou uma verdade? É uma verdade. Por quê? A pele oleosa tem uma hidratação natural, na verdade ela é mais do que hidratada, ela é oleosa, ela já está além da hidratação. Então a questão da hidratação contínua na pele, ela favorece uma renovação diária e com isso a pessoa tende a postergar um pouco mais esse processo de envelhecimento. Isso fica bem notável quando a gente compara uma pessoa de pele seca, que tem a pele mais fina e com isso vai, essa pele se ela não for bem hidratada, ela vai ficando mais craquelada. Então a gente nota as ruguinhas de expressão e de movimento com mais facilidade. Já na pele oleosa, essas ruguinhas elas vão demorar um pouquinho mais para aparecer. Elas aparecem também, mas demoram um pouco mais. Por quê? Porque a pele não é tão fina, geralmente a pele oleosa ela tem mais quantidade de glândulas sebáceas, é um pouquinho mais espessa e com isso essas linhas não se formam, não ficam visíveis tão rapidamente. Pessoas que têm pele muito oleosas, elas podem evoluir com acne. Então o melhor tipo de pele seria o quê? Aquela pessoa que só tem a pele oleosa e que não chega a ter a pele acneica, porque aí sim já se torna um problema. A pele acneica ela já exige tratamento, a gente precisa reduzir essa oleosidade e aí ela começa a ter outras complicações que não só o envelhecimento, mas cicatrizes, manchas, enfim, outros problemas relacionados à pele oleosa. Existem pessoas que têm a pele com uma oleosidade excessiva e aí isso começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa, ela fica com um aspecto brilhoso, ela se incomoda com isso, ela precisa lavar o rosto mais de uma vez ao dia. Para isso existe tratamento. Os tratamentos envolvem produtos secativos, em que ela vai utilizar tanto durante o dia quanto à noite, com o objetivo de fechar um pouquinho os poros, diminuir um pouquinho a produção de sebo das glândulas sebáceas e um tratamento que é um pouquinho mais agressivo, mas que também dá um excelente resultado, é aquela medicação vioral chamada isotretinoína. A isotretinoína, ela pode ser utilizada para controle de oleosidade em doses mais baixas e com acompanhamento médico. Então, em casos em que a oleosidade se torna um transtorno, a isotretinoína pode ter uma boa indicação. Esse foi o quadro Mito ou Verdade? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!